Oi, pessoal, eu sou o Alessandro e o seguinte, o Ministério dos Quadrinhos, como o nome já diz, é um canal sobre quadrinhos. Mas, vez por outra, eu faço aqui também vídeos sobre cinema, vídeos sobre literatura. E uma coisa que eu gosto muito de fazer aqui é dividir com a galera as minhas descobertas. Eu falo daquilo que descobri, me empolgou, e esse vídeo é sobre uma dessas descobertas. É sobre uma série de livros que me deixou realmente muito empolgado. Uma série de livros que, inclusive, tem alguns traços que nós, leitores de quadrinhos, já estamos acostumados, são próximos a algumas características dos quadrinhos. Que série de livros é essa? É Perry Rodan. Bom, eu já fiz alguns vídeos descobertos por aqui. E isso ocorre quando realmente eu encontro algo que me deixa empolgado. Isso aconteceu com o Tex com a Bonelli. A galera deve lembrar, eu fiz um vídeo descobrindo o Tex, inclusive é o nome da playlist do Tex até hoje, descobrindo a Bonelli. E agora com Perry Rodan. E com Perry Rodan aconteceu algo muito próximo que ocorreu quando eu descobri Tex, depois, assim, os outros títulos de Bonelli. Por quê? Com Perry Rodan eu descobri algo que eu já sabia que existia. Como assim? Tentar explicar. É uma série de livros que eu sabia que existia, mas eu não lia. No caso de Perry Rodan o que ocorreu foi o seguinte. Eu via a série na biblioteca municipal da minha cidade. Na adolescência eu frequentei muita biblioteca municipal. E acho que tem dezenas, deve ter até hoje, dezenas de livros de Perry Rodan lá. E inclusive eu também cheguei a ver livros de Perry Rodan em sebo. E Perry Rodan é uma série de ficção científica. E a galera sabe que eu curto demais ficção científica. Mas não sei por qual motivo eu nunca me interessei para pegar para ler. Só fui ler agora por causa da indicação do meu amigo Leonardo da Editora 85. Aquela que publica Dampy, Morgan Loss, Mr. No. Pois bem, né? Quando eu terminei a leitura do meu primeiro Perry Rodan, eu pensei. Por que eu não li isso antes? Afinal de contas, por que eu não estou lendo isso desde a minha adolescência, assim? Mas vamos lá, né? Bom, o que é Perry Rodan? E por que eu fiquei tão empolgado? Perry Rodan, já cantei a pedra, né? Uma série de livros de ficção científica que começou a ser publicada em 1961 lá na Alemanha. E essa publicação, ela segue até hoje. E quando eu digo que é uma série de livros, entendam isso no sentido forte. Desde Perry Rodan 1 até agora, e os livros são assim, sai com uma periodicidade semanal, o que nós temos é como se fosse uma única grande história. Ou melhor, uma única grande cronologia. que vai de 1971, 1971 agora dentro da cronologia da série, né? A primeira história se passa no ano de 1971, até milênios adiante na história da humanidade. Nós estamos diante daquela que provavelmente é a maior série de ficção científica de todos os tempos. Imagina o número de páginas disso, minha gente. Bom, se todos os números, todos os livrinhos de Perry Rodan tiverem a mesma quantidade de páginas do que eu vi, tem em torno de 100 páginas, 3 mil números. Imagina o que é isso. Só que é claro que, bom, então não tem como pegar Perry Rodan 1, nunca vou ler. Não é isso, né? Tal como nos quadrinhos, nós temos divisões nisso. Há momentos de entrada. Em Perry Rodan, esses 3 mil números, eles são divididos em ciclos. Ciclos seria mais ou menos aquilo que nos quadrinhos nós chamamos de arcos. Um arco de histórias com começo, meio e fim. Alguns de ciclos, eles são reunidos. E em grandes ciclos, uma espécie de fase maior. E o começo de um ciclo é o melhor momento para um leitor começar a ler. Porque ele vai introduzir uma nova situação, aproveite novos personagens, pode estar até em um novo ambiente, em um novo cenário. Bom, e como é que funciona? Cada livro funciona como se fosse um episódio. Minha gente, olha só. Cada livro é um episódio, ciclos, grandes ciclos, a maior saga de ficção científica de todos os tempos. Eu não sabia de nada disso. Se eu soubesse, isso já seria motivo mais do que suficiente para eu correr atrás para ler. Bom, por que eu digo isso? Porque eu gosto muito da construção de universos. Eu já falei isso aqui várias vezes, né? Esses universos que podem ter um problema ou outro, mas, sei lá, estabelecem conexões entre os personagens, passagens do tempo, uma coisa influencia a outra. Eu gosto muito disso. E Perry Rodan é exatamente isso. Numa série que já passou de 3 mil episódios publicados na Alemanha. Fora títulos derivados. E no Brasil? No Brasil, a série foi publicada pela Ediouro entre 1975 e 1991. Isso foram 576 edições. Pensa nisso, minha gente. É muita coisa. Em 1991, parou a crise econômica. Ele começou na década de 90. Em 2001, a série volta pela editora SSPG. Isso vai até 2007. 2007, mais um hiato. Em 2014, a SSPG volta a publicar a série, agora em formato e-book. Inclusive, ela lança alguns ciclos simultaneamente. Antes de fazer o vídeo, eu fui no site, essa SSPG. E, gente, é muita coisa. O acervo dos caras é muito grande. Eles publicam bastante coisa. Achei o preço, assim, bem acessível. É um trabalho que dá pra ver de gente que gosta muito disso. Eu nunca tive contato com eles. Mas, pelo que eu vi no site, realmente, isso já me... Me, assim, me causou uma excelente impressão. Pois bem, né? Mas, vamos lá. Aqui eu falei um pouco da publicação, do que é. Mas, é legal. Eu fui conferir. E eu consegui ler o número 1 de Perry Roden. O número 1 do primeiro ciclo. O título do primeiro ciclo é A Terceira Potência. E esse episódio 1 é Missão Stardust. E eu vou dar spoilers, tá? Pra comentar. Mas eu não vou me importar muito. Sabe por quê? Porque é o primeiro episódio de uma série que tem 3 mil. Então, não é tanto spoiler assim, né? Mas, vamos lá. Nesse primeiro episódio de Missão Stardust, nós vemos a primeira ida do homem à Lua. E também o primeiro contato do ser humano com uma civilização alienígena. Isso não significa que ele vai encontrar homenzinhos na Lua. Que, nessa época, a humanidade já sabia que a Lua estava desabitada, né? Mas, nesse contexto da primeira missão à Lua, o ser humano vai encontrar a primeira inteligência não humana. Mas, vamos lá. As primeiras 20, 30 páginas aí, elas são dedicadas a essa missão. Fala da questão tecnológica. Mostra a decolagem. Como é que a gravidade age. Tem soluções tecnológicas pra lidar com a gravidade. Como é que foi o pouso. Tudo isso. Tudo nas primeiras 20, 30 páginas. Acontece que essa nave, a Stardust, ela faz um pouso forçado na Lua. E ela fica incomunicável. A Terra não consegue se comunicar com ela. Só que tudo isso parece que foi algo causado de maneira intencional. Inicialmente, havia desconfiança de outros grupos terrestres. Provavelmente foram eles que causaram isso. Tem que lembrar que a gente está no contexto de Guerra Fria, da corrida espacial. E isso é muito explorado no livro, né? Bom, com o passar do tempo, os astronautas descobrem que uma outra nave também fez pouso forçado na Lua. E essa nave não é humana. Então, eles farão o primeiro contato com uma civilização muito avançada, mas decadente. Isso parece simples. Parece. Mas aí a coisa dá um salto. A ideia de Perry Roden, que é o comandante dessa missão, é usar esse contato pra afetar a Terra. Pra acabar com a Guerra Fria e unir a humanidade e colocar a humanidade nesse palco cósmico. Vamos colocar assim. Só que tudo isso depende de eles conseguirem salvar a vida de um alienígena. Eles fazem um trato com alguns membros dessa tripulação e trazem o alienígena doente pra Terra. E a história termina nessa situação. Um grupo de homens, quatro homens, um alienígena doente. Eles, com certa tecnologia mais avançada que eles conseguiram trazer dessa outra nave, aqui na Terra, bom, e cercado por um mundo bipolarizado e potências mundiais querendo chegar até eles. Porque essas potências não sabem de fato o que aconteceu. Bom, é assim que termina. Gente, o término é de roer as unhas. E, assim, eu vou tentar conseguir ler o número dois, assim. Mas, conseguindo ou não, eu vou partir por os outros ciclos que estão disponíveis lá no site da SSPG. O primeiro ciclo não está disponível por enquanto. Só nessas edições aí da E de Ouro. Mas é uma coisa que é realmente muito legal. A gente vê que, como, vai colocando peça por peça de um projeto que é grande, assim. E, desde o começo da minha descoberta lá com a Bonelli, eu não fico tão empolgado com o universo ficcional, assim. Claro, a Bonelli não é um bem universo ficcional. É uma casa de títulos que podem não habitar o mesmo universo, os personagens. Mas, vocês entenderam, né? Desde esse início eu não fico tão empolgado com uma descoberta, assim. E é algo que estava ali à mão. Bom, se a galera aqui do canal tiver interesse, eu posso fazer reviews aqui conforme eu for lendo. Porque eu acho que realmente tem muito a ver com o gosto da galera que acompanha quadrinhos, quadrinhos de super-heróis, quadrinhos tipo da Image, acompanham mangás, assim. Porque, realmente, é um universo ficcional construído ao longo das edições. E, assim, eu imagino que, numa série tão longa, nós vamos ter momentos melhores, momentos piores. Isso é totalmente normal, assim. Mas esse começo me fisgou e me fisgou bastante, assim. Eu agradeço aí ao Leonardo da Editora 85, porque foi ele que me falou da série e me botou uma pilha pra eu ler. Valeu, Leonardo, pela indicação boa. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, também, o link lá da SSPG, pra quem quiser dar uma explorada no site dele, dar uma olhada. Ainda vou fazer contato com a editora. Realmente, foi algo que me causou muito boa impressão, como eu disse. E deixo também no link, na descrição do vídeo, o link da Amazon, né? Não achei o Perry Roden pra ser vendido na Amazon, mas a galera sabe. Qualquer compra que for fazer nessa loja, entrando por esse link, ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. E aí, você já leu o Perry Roden? Conhece? Gosta? Não gosta? Dá aí a tua opinião. O que você achou da proposta? Eu tô empolgadíssimo, é algo que eu quero realmente ler. Acho que a série pode ganhar aí um novo fã aqui no Brasil. Pois bem, é isso, minha gente. Paro, então, por aqui. Agradeço você ter visto o vídeo. Não esquece do teu joinha, não esquece de compartilhar, se o achou legal. Quem sabe mais gente no Discord Perry Roden aí também. Bom, eu acho que é só isso, né? Bom, eu acho que é aquilo tudo, né? Eu já pedi curte, comenta, compartilha. Bom, eu já tô falando demais. Para, então. Um abração e até o próximo vídeo.